E agora vamos fazer um passeio pela intimidade de uma figura lendária e que eu particularmente adoro, Elvis Presley, o rei do rock. E sabe quem vai nos levar para esse passeio? Posso convidá-los. Eu fui até Méfis, nos Estados Unidos, e fui recebido pela viúva de Elvis na mansão onde ele morreu há 35 anos. A casa tem tesouros tão raros que só podem ser tocados, sabe como, Renata? Como? Com luvas. Eu quero ver. A mansão em Méfis, no sul dos Estados Unidos, foi comprada por Elvis no começo da carreira. Hoje é um local de peregrinação para os fãs. Nós do Fantástico recebemos um convite especial para vir aqui. E enquanto esperamos pela anfitriã, que tal dar uma voltinha? Olha, comparado com outras casas de celebridade, Grayson até que não parece tão grande assim. Mas o que importa aqui não é tamanho, é a importância que esse lugar tem para a história do rock. Essa sala aqui era conhecida como a Sala da Selva, da Jungle Room, decorada especialmente para matar a saudade de Elvis do lugar favorito onde ele gostava de passar as férias, Havaí. Mas isso não é tudo. Aqui também era um estúdio de gravação. Olha só a coleção de discos do Rei. A gente está agora na sala de TV, ou melhor, na sala das três TVs, porque ele gostava de assistir três canais abertos simultâneos aqui da TV americana. Quando ele queria dar um tempo de tudo, esse era o toca-discos feito especialmente para ele. Uma espécie de antepassado do home theater. Em um passeio como esse, quem se atreve a dizer que Elvis não está vivo, hein? O Punto ao Rei, aliás, sobrevive na cidade inteira de Memphis. Uma rádio que só toca músicas de Elvis Presley. Não é uma surpresa achar esse lugar em Memphis. Pergunto a Jim quanto tempo levaria para ouvirmos todas as músicas. Algumas semanas, brinca ele. Foram mais de três mil, imagine. Esse Cadillac Eldorado 1956 é uma das preciosidades da coleção de carros de Elvis Presley. Quando eu falo coleção, não é exagero não, porque só nesse espaço aqui são mais de 20 máquinas que pertenciam ao rei. Bom, já conhecemos a casa, agora vamos conhecer a dona da casa, que hoje está aqui esperando para receber a gente. Olá, bem-vindos. Bom. Eu conto para ela que estive aqui hoje mais cedo e que agora tudo parece diferente. É que agora tem vida aqui, brinca a Priscila. A primeira impressão que eu tive é a de que Grayson não é um museu, é algo vivo mesmo. Como você consegue manter assim? Isso sempre foi um lar, ela responde. O primeiro guia turístico daqui foi o próprio Elvis, que tinha orgulho da casa e adorava convidar os amigos. Eu mantive tudo como era. Nada foi mudado. Elvis cresceu como filho único de um casal pobre. Nos anos 50, quando sua carreira estourou, realizou o sonho de dar à família uma mansão de cinema. Nada era impossível para a estrela da era do rock. Quando Priscila veio morar aqui, Graceland já era um ícone da fama de Elvis. Qual foi a sua impressão quando entrou aqui pela primeira vez? Ele me convidou para passar o Natal de 62. Eu lembro de passar pelos portões, Elvis pediu que eu fechasse os olhos e quando eu abri, era ainda mais linda do que eu havia imaginado. Naquela época já existia um paparazzo, né? Elvis, será que se incomodava com o assédio? Não, porque... Nem um pouco. Ele adorava, diz Priscila. As pessoas o respeitavam e ele montava cavalo e se exibia para o público. Amava isso. Até hoje os cavalos são mantidos na propriedade, iguais aos daquela época. Priscila conta que criar os animais faz parte de manter a vida em Graceland. Eu faço uma pergunta difícil. Que momento você diria que foi o mais feliz que teve aqui? Natal e dia de ação de graças eram especiais, porque Elvis adorava dar presentes contra ela. Lisa Marie, a única filha de Elvis com Priscila, nasceu em Graceland. Aos nove anos, foi ela quem falou com o pai pela última vez. Elvis morreu de um ataque de coração em 1977, provocado por uma overdose de remédios. Foram 15 anos de casamento, mas a vida de popstar não combinava com a de homem de família. Priscila pediu o divórcio. Mesmo separados, eles continuavam a se ver com frequência. Em Graceland, essas memórias voltam com toda a força. Quando eu entro aqui, conta Priscila, eu ainda sinto ele vindo pelas escadas. Ainda ouço a sua voz. Para ser sincera, o espírito dele ainda está aqui. Como se nunca tivesse ido embora. O espírito está aqui. E agora, preste atenção. A coleção que vamos mostrar, os fãs brasileiros vão poder ver sem precisar vir aos Estados Unidos. Tem mais de 500 peças que vão para o Brasil, diz Priscila. É a primeira vez que a coleção vai sair de Graceland. Eu fiquei impressionada quando soube que lá existem centenas de milhares de fãs que realmente adoram Elvis. Ouvem as músicas e tudo. Mas que nunca tiveram a oportunidade de vir à Graceland e ver os tesouros que temos. A gente devia dar uma olhada, hein? Uau, eu não ia trazer um rack. Uau, olha só. Essa sala. É incrível, não é? Guardamos aqui mais de 160 discos de ouro e platina que Elvis recebeu ao longo da carreira. E uma das peças mais especiais que vão para o Brasil é justamente essa roupa da águia. Priscila, você pode me dizer por que isso é tão especial. Elvis usou no Show do Havaí em 1973. Ela pesa 20 quilos. Mas vem cá, Priscila, você acha que ele ficava bem nesses macacões? Aham! Você está brincando comigo, né? Ele é o autêntico showman. Uma das coisas mais incríveis do Elvis é que ele era tão carismático quanto o sexy. E, como eu diria, ele não levava aquilo a sério. Ele fazia performance, deixava as fãs malucas e depois começava a rir de si mesmo. As coisas que a gente vai ver aqui nessa sala são tão especiais que se eu quiser tocar nelas, eu tenho que usar luvas, igual Priscila acabou de fazer. Então, vamos lá. Você parece muito profissional. Estou pronto, estou pronta. Essa guitarra que Elvis usou em 1969 em Shows, em Las Vegas, vai estar na exposição em São Paulo. Você se sente muito responsável de segurar uma coisa dessa. E este é um presente para você. Z, E, C. Brilho, eu vejo você no Brasil. Vejo você no Brasil.